Mano, essa noite eu acordei... Aí, meno! Aí, meu nobre! Cheguei, mano! Agora eu tô na live! Ó, vou fazer uma regra nova, hein? Vai ter um... Vai ter um... Pódium por live... Por live... Quem mandar cinquinha... Vai ver o pódium. Vou colocar o nome do cara, a foto... Porra, é dinheiro! Caralho, é dinheiro! Pra ter um pódium top donate por live, meu nobre! Se mandar cinquinha... Eu mostro! Votação por donate pra saber se é rádio! Concordo! E aí, meu nobre? Cinquinha rádio, cinquinha não rádio! E aí, meu nobre? Vocês decidem! E terá rádio? Ih, caralho! E aí, chato? Vocês vão deixar ter rádio? Vocês vão ficar ouvindo música ruim dos outros? Porra, é dinheiro! Ah, não deixava, não! Eu mandava 10... E falava... Não vai ter rádio, não! Eu quero long gameplay jogando... Dublação... Chega de rádio! Chega de rádio! Boa, meu nobre! Isso aí também acho! Se não enjoa... Mandou ouvir então e chega de rádio! Bora então, meu nobre! Bora na loucura! Ah, o pódium? É claro, meu nobre! Calma aí! Calma aí! Foi até bom! Que o Gabriel... Está em primeiro lugar, meu nobre! Do pódium! Olha o pódium! Todo fudido! Olha o pódium! Ninguém fala... Caraca, Luan! Tu fez um pódium, mano! Deve ser pica, Luan! Esse teu pódium que tu fez, moleque! Caralho! Tu é youtuber! Deve ser muito foda esse pódium! Olha o pódium, moleque! Olha o pódium, moleque! Todo fudido, moleque! Aí o que que nós vai fazer? Se liga! Se liga! O cara que doar mais na live, meu nobre! Vai ficar em primeiro lugar, meu nobre! Como assim, Luan? Ó, aprende! A gente vai vir e vai fazer isso aqui, ó! Ó! Se liga, mano! Vou salvar! Papapapá! Salvei! Alô, o que que vai acontecer agora? Calma! O meu não doou aí? Doou ou não doou? Então se liga, meu nobre! Não tem como ficar mais estourado que isso, meu nobre! O primeiro lugar, meu nobre! Da live de hoje! É ele, meu nobre! É ele, meu nobre! Aí, meu nobre! Olha! Todo estourado na calçada, meu nobre! Aí, ó! E qual a música, Luan, que você vai colocar? Essa aqui, meu nobre! Olha! Olha, meu nobre! Ainda tá em desenvolvimento, tá? Mas é essa música aqui, meu nobre! Olha aí, meu nobre! Olha essa música, meu nobre! Que lenda! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Porra, eu... Tá vendo que eu não leio o comentário, mano? Porra! Eu aqui, falando, não, porra! Moleque, me marcou! Luan, tu já viu o Rentaide Witcher 3? Caralho, moleque! Olha, eu tô fazendo no modo não upgrade, meu nobre! Os comentários, mano! Por isso que esse maluco não lê, cara! Esse maluco aí, grandão! Boa! Matou todo mundo com esse raio aí! Aí, ó! Aí o raio! Ó o raio! Ó o raio! Ó o raio! Ó o raio! Aqui já é o tradutor já, mano! Então, galera! Como a gente vai ficar quieto no final da live? Fudeu! Fudeu! Se o Peixote tá ruim, também tô achando, hein! Também tô achando! Deixa eu... Deixa eu vasculhar aqui o sistema pra ver. Aí, eu encontro erro! Corré, meu nobre! Encontrou um erro aí, hein! E como faz donate? Opa! Ih, garota! Teve um donate em cima do outro, meu nobre! Batalha, meu nobre! Aí, Felipe, você e o Antônio estão na linha da morte agora, meu nobre! Quem dos dois doa mais agora, vai ser absorvido e o outro vai ser banido, velho! Vem, Antônio! Vem, Antônio! Eita! Porra, é dinheiro! Caralho, é dinheiro! Qual é, mano? Andrei, dequilo ou 50 reais para você ser... Valeu, meu nobre! Tamo junto! Motivação pra mudar o barulho... E aí, Antônio? Você vai deixá-lo, meu nobre! Tu vai ser banido, hein! Porra, é dinheiro! Sacode! Vira o pedaço! Caralho, 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 caralho! E os problemas vão... E aí, aqui é o Zangado e hoje a gente vai trazer um vlog pra vocês. Eu vou tentar aí trazer... Não, sai! Filha da puta! Ah, mané, que isso, né? Que isso, mano? Eu tinha matado todos os caras, mané. Caralho, esses cachorros são foda. O moderador mandando link. Quem tá mandando link? Ué, Martim, que porra é essa, meu nobre? Que que você tá mandando link aí, meu nobre? Que porra é essa? Que porra é essa, cara? Fernandinho Galileu, clipe oficial. Que porra é essa, meu nobre? Virou bagunça o meu chat aí? E... Ué, Martim, não tô te entendendo, meu nobre. Não tô te entendendo bem, Martim. Não, vamos conversar, meu nobre. Que porra é essa, meu nobre? Alguém vai perder o mod, hein? Olha lá, mano. Filha da desgraça. Tá caprichada, machada, xereca. Salalá são cómoda mesmo. Caralho, mané. Olha, mano. Para de bateria, ele. Fora. Vai tomar no cu, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Vou jogar no cara. Ah, não. Aí não pegou, não. Ali não pegou. Pelo amor de Deus. O cara tava aqui, eu joguei o cachorro ali. Porra, mané. Que isso, churume? Que isso, mano? Que jogo ladrão do caralho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que isso, churumei. Botou o leproso, mano. Ah, caralho, cara. Na mão, mano. Não tem condições disso acontecer, mano. Que isso, velho. Jogo fodido, mano. Luan Putácio? Alá, cara! Pelo amor de Deus, cara! Mano, não tem algo... Mano, olha isso aqui, na moral. Tem uma parede aqui. Eu taquinho esse cara aqui, mano. Olha lá, mano. Que isso, velho. Que filha da puta, mano. Esse boneco, velho. Não era pra esse cara tomar dano do bicho. Tipo, ele pode tomar dano do bicho. Mas se eu tacar o bicho, não é pra ele tomar dano, mano. Isso não faz sentido nenhum, mano. Não, ó. Na hora que é pra pegar o cachorro, ele não pega. Porra. Ah, foda-se, mano. Agora eu vou jogar de meme. Só por meme. Só pela... Só pela... Pela zoeira. Vem, vem, vem. Menor, deu cinco, então, do nada! Valeu, meu nome. Agora animou, meu nome. E aí, seu gostoso. E aí, meu nome? Adivinha quem ficou no top 1 do Donate, mano? Ei, ei. Porra, é dinheiro, caralho! É dinheiro! Tanta fofa doou 50 reais para você, seu gordo leproso. E aí, seu gostoso. E aí, meu nome? Eu vou meter aqui agora, ó. Eu vou meter aqui agora, ó. Ué, Cacá, se quiser mandar mais cenzão, menor. Se quiser mandar mais cenzão só de meme, só para rir ou para relaxar, sei lá, meu nome. Não sei quais são as suas intenções. Aqui, moleque. Primeiro lugar. Aqui, moleque. E foda-se. Pelo amor, estronda na live. Aí, estronda! Estronda! Tu vai deixar, estronda. Dá bem que tu chegou. Hoje eu estou inaugurando o top donation. Tu vai deixar esses menores ficar aqui em primeiros, estronda? Olha aqui, menor. Ó, moleque. Esse aqui doou 50. Esse aqui do pigmeu. Esse do pigmeu doou, acho que 30, mano. Ele doou 30, pigmeu. Tu vai deixar, estronda. Ah, estronda, se eu sou tu. Se eu sou tu, eu mando logo um cenzão. Falo, cala a boca, não. Vai para o filme logo e foda-se. Dá moral, menor. Estronda, se tu mandar cenzão, já finaliza aqui agora. Já deleta o meu save, mané.